E o que faz ganhar o BBB? O que faz ganhar o BBB é a capacidade de encantar pessoas. Arrastar pessoas para o seu lado. Transformar essas pessoas em fãs, capazes de lutar por você. É fazer a pessoa que está no sofá abrir o aplicativo e votar uma vez por você. Ou passar a noite inteira na frente do computador, votando pela sua vitória. E como se consegue isso? Admiração, simpatia, sentimento de justiça, identificação, carisma. É a personalidade, é o jeito, são as atitudes. Cada edição do BBB pode ter um motivo diferente. É algo quase mágico. É isso. Você se conectou com as pessoas de maneira especial. Quem torce por você encontra felicidade nas suas conquistas. Vibra ao ver que você é forte. É capaz. É vitoriosa. Você estendeu a mão para uma pessoa. E milhares de pessoas estenderam a mão para você. A campeã do BBB 23 é você, Amanda. É você, meu amor. É você. É você. É você, meu amor. Eu não acredito. É você, meu amor. É você, meu amor. É você, meu amor.